Bora lá para a cobrança de pé, Maradona? Campeonato Municipal aqui de Embu da Doutes, categoria 50. Cercado grande contra Vista Alegre. Lembrando que o jogo foi 0x0, agora é as penalidades. Daqui os cercadores Maradona, vai para a primeira cobrança Maradona. Vamos lá, vamos lá Edson. Vamos ver, é o 19 do Vista Alegre na batida. Aqui a gente não sabe o nome, vamos falar só os números, né? É o 19. Será Maradona que... Ele bateu... Olha lá, time do Vista Alegre. Vai o cercado Maradona. É o camisa número 5, Maradona. Canhoto. Será que empata agora o time do cercado? Bateu fraquinho. A bola entrou. A bola entrou, Maradona. Olha, o goleiro teve uma grande... Ele chutou para não fazer, mas o goleiro aceitou. O goleiro aceitou. Então está lá um a um agora. Ambos... Olha o Vista Alegre para a segunda batida. Canhoto também. Canhoto também. Bateu bem. Bateu bem. Está lá dois a um para o time do Vista Alegre. Está aqui o Maradona, Messias e o Paulinho aqui. A equipe de transmissão completa aqui do Ligado na Bar. Está aqui a gente só. Eu perdi já, está então? Está cercado com a batida. Está dois a um para o Vista Alegre. Dois a um para o Vista Alegre e a segunda batida do cercado, né? Vamos ver se empata o cercado aí. Aqui o Municipal de Imbudazá. Aqui é semifinal. Vai o cercado lá, Maradona. Olha a categoria. Bateu. Bateu e perdeu. Bateu e perdeu. Está lá duas batidas para o Vista Alegre. Dois gols e duas batidas para o cercado. Um gol. Vai o Vista Alegre para a terceira batida, Maradona. É o vinte e um ali, ó. É o vinte e um. Pode colocar agora o Vista Alegre numa vantagem. Pode colocar o Vista Alegre numa boa vantagem. Como está esse vento aí? Está dois a um para o... Alguém errou? Errou. Vai para a terceira batida, o Vista Alegre agora, hein? Estou no travessão, Alvaldo. Puta que pariu. A minha água aí, pô. Vai parirar só água. Bateu e defendeu o goleiro. Caralho! Errou, não vi. Errou, cobrou ruim, Maradona. Errou não. O moleque pegou. O cara buscou. Não, você acha, Aldo, que ele bateu bem ou o cara que pegou? Não. O goleiro buscou. O goleiro pegou. Para de graça, negão. Mérito para o goleiro, então. Mérito para o goleiro. Mérito para o goleiro. Mas ele deu uma recuadinha de bola ali para o goleiro. Vai o camisa número 6. Agora está tudo certo como começou. Empate. Tudo igual. Três batidas para cada time e cada um perdeu um pênalti. Canhortinho, ó. Canhortinho. Vai o cercado. Bateu. Que isso, canhortinho. Fala aí, Maradona. Ali é a categoria, hein? É, agora está tudo certo. Está empate. Alguém tem que errar para acabar esse jogo aí. Vai o... Vai o Vista Alegre. Vai o Vista Alegre para a quarta batida. Tinha que ter uma caneta aqui, a gente vai se perdendo quando vai passando tempo. Vai a quarta batida. Por enquanto está empate. É a quarta batida para o Vista Alegre. Será que ele faz? Isso aí vai fazer. Uá! Vai o Vista Alegre. Ah! Que pelo de ruim da porra, velho. Perdeu. Perdeu. Vai o Ney Cabeção agora. O Ney Cabeção. Agora vai o Ney. Aí é a experiência. Aí é o Ney. Aí é o Ney Cabeção. Vai o Ney. Aí conta a pressão. Eu já não sei quanto dá mais. Não, está... Está dois a dois. Não, não. O Cercado agora passou na frente. Se fizer agora, o Cercado está na frente. Ah, se fizer três a dois? É. Se fizer, o Cercado está na frente. Se fizer, o Cercado está na frente. Olha, o Ney. Pancado. Coisa linda de ver, hein? Olha o Ney. Colocou... E o goleiro vai pegar mais uma agora, hein? O Ney colocou o Cercado na frente agora, hein? Ah, se errar agora, ele vai esperar dois mil e vinte e cinco, né? É o próprio goleiro que vai bater. Se o goleiro do Vista Alegre errar, acabou, hein? Olha o goleiro do Vista Alegre bateu. Puta, eu falei. O goleiro pega apenas. Eu falei pra vocês. É, ele foi certinho, hein? Ele foi na bola, mano. Certinho. Foi certinho. Ô, Marcinho. Ô, Marcinho, pô. Quem veio pra batida? Marcinho não gosta de bater pênalti. Toda vez que eu joguei com ele, ele nunca bateu pênalti comigo. Ele falou, meu legão, não gosto de bater pênalti. Será que é agora? Não, é o cara do Cercado. Ah, tá. É o Cercado. É o Cercado que bate. O Cercado tá na vantagem. Tá na frente, né? É. É, se o Cercado perder, o Vista Alegre tem a chance de empatar. Se fazer... Você não me engano, né? Bateu. Cercado. Já era. Já era. Cercado no final. Ah, meu time, pô. Vai secar pra lá, sua língua preta. Meu bom, Paulinho. Vamos torcer pro outro agora. Por isso que eu tava torcendo pro Cercado, né, Edson? Tô sentindo o começo, o final. Por quê? Eu torcedo pro Cercado, a gente deu um pulo de caralho. Por quê? Por quê? Pô, jogou, foi melhor no jogo. Era pra ter ganhado no jogo. Você também tava torcendo pro Cercado? Tava torcendo pro Cercado. Olha aí, Messias. Tava torcendo pro Marcio. Agora aparece só... Agora que o time ganhou, aparece os torcedores, né? Mas é isso aí, ó. O Cercado grande vai para a final do Municipal de Imbulas Artes, categoria 50. Vai tomar no cu.